Agora é completar a última missão, amigo. A última, repito. A última missão está em nossa frente. É chegada a hora, velho. A última missão já está em nossa frente. Não vou mandar sua hora machucada, né, Jogo? Pelo amor de Deus. Esquadrão Slayer, vocês têm mais um objetivo na frente de vocês, né? Cala a boca, Brasher. Por um momento na sua vida, fica quieto. Cacete, velho. Tá, eu vou trazer o... deixa eu ver... Já que o Might Muff acabou de missão, deixa eu pegar a galera de outro aqui, né, velho. Eu precisava de um médico. Um médico level alto. Mas eu não tenho nenhum que está tão level alto, pelo visto. É, eu vou levar o máximo que der, com certeza. É, eu estou fazendo o Move aqui, mas ele não está tão level alto. Mas ainda assim ajudaria. É... tá. Quem mais? Bom, o soldado 76 é sinistro de dano também. Acho que vale trazer. Porque o cara está realmente sinistro aí na pancadaria. Quem mais? Hum... Hum... Acho que eu vou trazer mais um granadeiro aqui com o Nicholas do Space. Mais três slots. É... Que mais? Um técnico do Space, o Junior. Hum... Um técnico do Space, o Junior. Hum... Quem mais? O Ranger branco do Space Sniper é sinistro. Esse aqui, realmente, vale a pena trazer também. Esse cara está realmente danudo, velho. Tem mais dois slots. Hum... O Arnold Acho que o Arnold O Arnold também tem um dano muito bom E o Arnold Praticamente o protagonista E por último Nosso último slot Eu acho que a gente precisa de alguém que tanque bastante E eu iria com o Bastion O Bastion com certeza É o que tanca mais aqui na questão de dano Porque ele tem muita redução Pode ser que ele morra muito fácil Mas Eu nem sei onde ele está Aqui Então esse aqui seria meu esquadrão Para resolver essa treta aqui Agora vamos equipar essa galera toda Eu vou gastar muita coisa dentro Fica tranquilo Tem muitos pontos de habilidade para gastar com a galera aqui também Acho massa ficar com a bala que faz o cara pegar fogo Eu perdo bastante Você vai trocar essa bagaça aqui Por um plasma Pelo menos era para ter um plasma livre aqui Magic Kit Primeira armadura Colete de êxtase Magic Kit Mag short Mag short Eu acho que tem melhor que essa Peraí Pessoal não lembra o nome né Porque Difícil Não é essa Eu acho que a mini 12 Só tem de bag Mas esse arc blaster Que parece interessante Peraí É Vai ajudar Quentinha aqui da Chive Chive Plasma gun Upgrade Não sei se isso aqui vai ajudar muita coisa Mas fiz Falei Vamos lá Acho que não tem nada para trocar. Tá certo, 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 certo... Aqui tem que colocar coisa... Opa! Cadê a Warden? Warden arma para você. E vamos colocar coisa nessa arma para melhorar ela aí. Tipo um Scope, tipo um Spanner de Magazine, um Suppressor pode ser e um Stock. Soldado tudo certo... Opa, não. Carapé Splating. Aqui... Eu não vou ter mais desse, embora eu acho que eu peguei o corpo de Buton lá. Deixa eu ver se dá para fazer mais. Ah, não dá. Ah, vai de boa. Arnold também está precisando de uma Warden. Opa! Beleza. Pode colocar um desse daqui. Na verdade, coloca Talon e as armaduras. Não precisa de Scanner. Vamos marcar o inimigo com uma bala. Não precisa de Scanner. É... Tá. Agora, que eu já equipei todo mundo aqui. A gente tem muitos pontos de habilidade para gastar. Vamos gastar com os heróis primeiro, né? Claramente, o protagonista dessa campanha é o Dungai. Porque, afinal, ela tem o sonoro todo dele. Então, vamos ver o que a gente pode gastar nele aqui, velho. O que vai ajudar. Return Fire é bem útil, para ele poder atirar em quem atirar nele. Então, para você, eu vou pegar esse daí. Para o Daish, que também eu quero que fique forte. Ahn... Mais uma carga para cada item de utilidade e granada que você tiver equipado. Com certeza. Inclusive, acho que por isso é até bom levar uma plasma, então. Ao invés de levar a Talon. Que aí ele vai ganhar mais um uso para plasma e mais um uso para granada de gelo. Para a Mega. A Mega também está sem IPCS. Acabei de ver. Vamos colocar a Esquiva para ela. Porque ela vai estar na linha de frente atirando. Com a Esquiva alta, fica mais difícil de acertar ela. E pontos de habilidade... Acho que Slugshot para você poder atirar de longe também seria uma boa. Tá. Reaper... Você também está sem IPCS. Sua mira já está extremamente alta. Mas... A gente poderia colocar ainda assim... Mobilidade... não... É, aumenta sua mira já que você tem aquele negócio muito bom de poder dar vários tiros em seguida. Soldado 76, também tem que ficar fortão. Vamos colocar para você... Mais um dano adicional quando eu estiver usando armas. Quem mais? Esse Sniper aqui. Sniper está bem forte. O que é esse aqui? Você ganha mais 10 de mira e 1 de armor pierce quando estiver com inimigos que não estejam flanqueados. Tá. Parece interessante. Quem mais? Limbo. Hum... Shield Bash não. Ahn... Stun Strike... Pode ser útil, né? Stunar os caras. Ganha mais 20 de defesa e mais 20 de crítico enquanto estiver machucado. Interessante. Como ele tinha uns pontinhos extra que dava para colocar aquele dali. Ahn... O Arnold está sem PCS também. Vou colocar para ele aqui. Mais mira, Arnold. Hum... O que mais? Nosso médico, né? Porque... Não estava no level alto ainda. O Sniper está no máximo. Tiro debilitante é bom para você estonar os caras. Ganha 15 de mira e 15 de crítico contra alvos marcados. Mas aqui é bom também. Todos aliados em alcance ganham quase de HP. Como eu gastei o ponto dele, vou gastar agora aqui da pool. Ah, tenho 26 pontos ainda. Esses 26 pontos a gente pode gastar em quem? Granadeiros. Está com o lancer de granada avançado, né? Mas eu tenho o melhor. Em algum lugar daqui, velho. Não sei se dá para fazer ainda, né? Já gastei uma caçatada de coisa aí, velho. Aparentemente não está aqui embaixo. Não, 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 não. Está aqui embaixo então eu não vi. Lança, plasma blaster. Phase cannon. Então não tem. Mas de boa. Gauntlet... 2,2 está bom. Não dá para se virar. Não é o fim do mundo, não. Acho que é esse então, né? Não, não. A maior preguiça de trocar as correntes caras. O que a gente tem mesmo, velho. Já está forte para caralho essa galera que já... É... Aqui que eu não coloquei ponto ainda. Acho que para o granadeiro, né? Esse aqui para ganhar um bônus de uso das granadas. E com esse acabou todos os meus negócios. É isso, amigos. 46 inimigos contra esse esquadrão aqui. Não está fraco. O negócio está realmente bem sinistro com a força do esquadrão aqui. Só os melhores dos melhores, né? A elite da elite está aqui, velho. Então, boa sorte, seus envolvidos. Simbora. E o Avatar, óbvio, né? Que a gente vai ter nosso próprio Avatar. Aí. Eu infusei esse material com a entidade de nosso DNA viável Eldr. Nós não teremos outra chance nisso. A conexão final está feita. O nível de poder é adequado. Um outro olhar para o buffer. O Avatar, eu vejo você passar por isso 50 vezes. Tente um respirar. Estamos prontos. Não tem Elder não, cara. Os elders estão todos morrendo. Não vou ver com os dois Sêntesis chegando a completão Agora, Lily! Iniciando a conexão de network Dê-lhe a dor Vão fazer questão pra nunca mais ter ouvido isso falar na minha vida A porta está primada e pronta, senhor Passa-me por aí Tudo bem, pessoal O mundo tem seu telefone E agora eles sabem a verdade Advent é uma mentira E o seu tempo está chegando Eles têm uma guerra completa em suas mãos agora Enquanto os alianos lutam para acompanhar nosso mundo Nós vamos fazer uma mudança sobre eles Não será fácil Mas você está acostumado a isso Você fez o que foi necessário Você nunca me derrubou a luta Você é XCOM E você vai acabar com isso Você vai acabar com isso A humanidade está contando em nós, pessoas E você vai acabar com isso Boa sorte, Commander Ai, isso é muita emoção Meu Deus, toda essa jornada de meses e meses Que a gente está aqui Meu Deus do céu, velho Finalmente eu vou poder falar que eu zerei Long War Nunca mais vou ter que jogar esse jogo na minha vida Eu não acredito nisso Obrigado! E se o jogo for, né? Porque até acabou Eu não vou clicar em nada Porque esse crashou Eu vou ficar muito puto, velho Toda essa preparação que eu fiz aí Tá bom Só 72 inimigos só Não há jeito de saber se eles detectam a nossa presença ainda Tão falta Tão falta Tão falta Tão falta Tão falta Mas ainda Nós oferecemos paz Nos juntem E o seu mundo vai ser Caguei pro meu mundo, filha Taca fogo nessa merda toda aí, velho Só vou destruir vocês só aí e ficar com o resto Oxi Salve seu mundo Mas já Eu acabei de chegar até a crisada gigante na minha frente Tá, calma lá Ok Legal que o avatar do comandante não tem armadura, não tem porra nenhuma É você que se foda, manter ele vivo Porque ficaremos aqui um bom tempo, meus amigos E eu espero que vocês fiquem comigo até o final dessa jornada Pra vocês falarem Eu estive aqui quando o Zang Zerou Long War, velho Aqueles que não estiverem aqui, eu só lamento Tá, como a gente já tem visão da desgraçada ali, velho Vamos mudar bala, né Só que pera aí, vem pra cá Eu espero que seja valioso Acho que a gente já vai revelar ela Nossa, já começamos bem né Que isso Ah, mas que é o avatar Interessante isso daqui, hein Só que eu não quero dar muito a cara dele não Porque vai dar bosta Aqui não precisa nem da cara dele Vamos ver como é que é essa belezinha aqui É como é que usa, agora foi Aqui aparentemente da stun ou desorienta Os alvos do local Aparentemente da stun ou desorienta Os alvos do local Vai ficar bem difícil Agora é a última, Maggie Eu vou começar a explodir aquela galera ali pra dar um daninho nesses lanceiros Porque eles vão querer vir aqui e dar espadada E ajuda a tirar o cover da galera também Nosso sniper vem pra cá É 100% caveira Não senta o dedo nessa porra É que eu vou dar um banish nessa rainha aqui pra tentar limpar ela Pimba Pimba De novo Mais um Mais um Ok, boa Mais um Mais um só Beleza Eliminada Ok O que me preocupa é o disco Ele vai jogar o negócio todo mundo aqui Na construtiva você vier pra cá vai acabar revelando mais gente Tem que deixar também todo mundo junto E agora! No Overwatch! 100% mas não vai matar Vamos no 88 então Esse cara aqui acho que é um Rocketeer, não ele é Vanguard Tá com a aula de volta Bastion, vem até... Aqui Apareceu aí, mete chumbo Arnold também Deu a cara, mete chumbo Você, vou colocar pra cá E soldados 76 Vai ficar aqui também, pega o cover no Bastion aí Apareceu mete chumbo Ainda tinha gente aí, achei que tinha morrido todo mundo Aqui Essa posição não é boa mais Não tem mais Eles estão por toda essa posição Tá, é importante que eu tire o armadura dele Vamos ver Agora tá rompido Beleza Qualquer dano é dano Vou jogar um Gateway Aonde? Ele tá meio doido esse bicho ultimamente né Ah Ah, é que ele foi querer ressaltar os caras Justo Ainda tem uma desgraçada Uma Crizarda E essa tem Light Reflex ainda Bom Andou até aí, não vai conseguir fazer nada 3 Crizarda 3 Crizarda 4 Crizarda 4 Crizarda 5 Crizarda 5 Crizarda 5 Crizarda Preferência matar esse disco agora 11 Crizarda 5 Criz border 5 Crizarda 7 Crizarda Tá... Vou pegar esse cara ali que é o que você tem visão. Vamos tentar, né? 95, vamos lá! Perfeito. É... vem até aqui agora. Aí você vai ter a visão da Crisarda aqui atrás, vai nela Tem um advent ali atrás também, né? Pô, você tá com a visão dele então? Chumbo nele Vem aqui pra tu conversar não, que é pra matar todo mundo mesmo É 100%? Então senta o dedo nessa porra Beleza, pausa pro reload galera Você tá com duas munições, não precisa Porque vai que aparece mais alguma coisa ali, né? Beleza A Crisarda foi chamar amigos Eu não soube Eu não soube Eu não soube Aí é foda hein galera Os caras tem Light and Reflexes, esses que tão em vina na frente Deixa eu ver O Wall Reaper Beleza, como é o segundo grupo, vamos salvar aqui né velho Que os dois primeiros grupos foram feitos com maestria Zero stress, só paulada Vamos trazer você até aqui, Bastion Acho que até aqui na verdade Pergunta, você consegue tacar fogo nesses botões aqui? Consegue pegar os dois, né? Pô, mas não tem meio termo aqui né velho Dá pra pegar esses dois aqui Mas de boa velho Ahn... Deixa eu ver Ah, você tá com visão só disso aqui, então atira nesse daqui Vamos pescando Sniper, tem visão de alguém? Não tem Sniper, tem visão de alguém? Vai ter aqui, aqui você vai ter visão Colocar mais 0% é foda, né? Então só marca ele aí pra alguém, caso alguém vá acertar ali Ah, eu vou Oitenta e oito em você? Nada Minha arma está caindo Minha arma está caindo Agora... Dungai Vem até aqui Rompido é um efeito que a arma de plasma causa quando você acerta que os próximos danos que a unidade tomar vai ser aumentado um pouquinho Concentral Rompido é um efeito Será que é um efeito de um efeito que ela vai acertar? Rompido é um efeito que ela vai acertar Um efeito de um efeito que ela vai chegar a saída Boa hora Que coisa tem aqui? Bastion tá aí segurando a bronca 84 no botão elite Adeus Agora Vem cá avatar Mind control 100% É 100%? Então senta o dedo nessa porra Ó aqui Nem com slugshot, ah 69 hein 69 uma campeã de Zlanesh Acho que é justo Olha lá, se errar não é verdade Aí ó, nunca decepciona Agora o cara tá pegando fogo Tá, agora tem um códex ali na frente Esse códex eu não vou fazer nada Vou aproximar o Limbo pra cá E o Arnold Vem pra cá O Nicholas vai vir pra cá E o nosso médico Vai vir pra cá Esse médico tá com vida pra caralho Olha aí Eu não preciso gastar bala não Porque ele vai morrer por fogo Daí vem aqui desarmar minhas armas É óbvio que você vai Previsível Tá, vem até aqui na cara da desgraçada 100% hein Péssimo lugar pra você colocar um clone seu Porque aqui está Júnior Pronto para flanquear Com 100% também na sua cara E agora É, peraí Eu sei que eu preciso finalizar ele pra mim Só que eu tenho que tirar essa galera da bomba aficiônica Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele? Kabum, doçura Eu espero que seja worth it Bom, vamos lá Reinitializando a arma Um abraço de poder Shazam, carai Vlau Pois é Activision já está enraizada Já na empresa Ela tem a parte que você fez! Ah, sim! Overwatch Eu vejo tudo Afirmativo, cobre agora! Sem inimigos Podemos avançar, vai vir mais um grupo Aproveitem! Ninguém? Ok, então Mais um save Que eu não sou besta De perder progresso nessa missão aqui Depois de tudo, todo o trabalho que a gente teve Vem pra cá e dá um reload Eu estou indo Estou pronta para ir Reaper vem pra cá Você Vem pra cá, Meg Dungai vem pra cá Daish Da um Daish Vem até aqui Bastion vem Não, pode cair mesmo que você está perto da galera Arnold vem até aqui Boa noite pra caminhar Eu passei minhas guardas Sniper pode cair atrás Prepara a mira Junior dá um dash Vem até aqui Nicholas vem até aqui Soldado pode dar um overwatch Vitor vem até aqui Avatar pode cair atrás também Porque eu não quero te arriscar Você não tem armadura Reapers Sempre são vigilantes Estou com ele Estou pronto Nada? Ninguém? Ok É Aqui Infelizmente aconteceu um acidente Então não temos muito cover Vamos na parcimônia Aqui Até a gente achar um cover Esses acidentes aí acontece O cover por hora que a gente tem é o Bastion Eu vou mudar o Sniper pra cá Hum Bem na pontinha Bem na pontinha aqui Double time Absolutamente Eu te confio aqui É esse Arnold ele paga os impostos O que está lá? Absolutamente Corredorzinho Corredorzinho da alegria aqui Passar um Berserk chutando todo mundo pro lado Todo mundo morreu Mas só porque eu não quero arriscar Abrir a visão da galera E revelar um Um Karen escondido aí Nunca sabe Não tem problema Não tem problema Um de nós está em problemas Eita Achei o bonde dos Mecha É o Heavy Mecha é o mais chato Precisa dar um Banish nele aí Que a gente vai eliminar um Eu te ensino Eu te ensino Como eles não pegam a cover Dá pra acertar ainda Vamos marcar o Mecha azul Que é o que está mais fácil de acertar Noventa e seis Tome Noventa e sete Noventa e sete no azul ali Nada Noventa e sete no azul ali Tá bom Vamos dar um choque Vamos dar um choque Vamos dar um choque No Heavy Mecha ali Aproveitar a qualidade mecânica né Aproveitar a qualidade mecânica né Doongai O que está aqui? É isso aqui Para você não ter que atropelar todo mundo aí Aí vamos vir até aqui Alcança uma granada lá Não Então Choquinho no Heavy Mech E agora... Tudo bem, eu vou. Fogo. Na minha forma. Ainda tem a sessão que a gente vai ter que enfrentar 3 avatares. Acho que tinha mais um mecha escondido lá atrás, velho. Estou indo! Está claro. Tenho ele cobrado. Estou indo até o Overwatch. Estou nisso. Venha! Nesse margem. Parabéns. Estão segurando. Estão movendo! Estão movendo! Estou em cima! Por favor. Estou com medo. Estou conseguindo amarrar. Então não volto! Você pode estar com medo. Você pode matar um sessão. Vamos começar com o baixo aqui que ele quebra a armadura dos caras Pega o de trás lá primeiro Poxa, nem acertou e o cara deu damage control É preciso pegar quem tira a armadura O Reaper tira Infelizmente o Reaper raramente erra por um tiro Mas pega o que está mais longe, porque o que está mais perto, todo um que tem visão Foi Sniper, cadê você? 100% sem tudo dentro dessa porra Beleza, o Junior passou por leves contratempos aqui Do tiro que ele tomou, mas está de boa Só para ficar suave aí, vou dar uma colina nele aqui Tomou 14 de dano, mas ainda está suave Acho que não é muito bom a gente se mexer agora não Para não acabar ativando outro grupo Vamos deixar a galera aglomerada aqui de novo Vamos fazer isso Veja o ordem confirmado Não evite a detecção Eu vou passar minhas ordens Estou na verdade Atenção Atenção, cobre agora Atenção Atenção Vamos dar mais um save aqui que a gente vai ter que ir para a próxima sessão O que está lá? O que está lá? O que está lá? Não tem problema Crude seus inimigos Sendo Krillin antes de você E escute a lamentação de uma mulher É, tem que virar para o Temópolis, né? A missão sem timer é para fazer Temópolis de Overwatch É assim que joga Ficar dando dash é para quem é pro player Eu não sou pro player É muita gente Não tem problema Não tem problema É muita gente Ficar com alguma coisa Ficar com alguma coisa Por que ele tá mudando não? Não No jogo do base acho que ele tem mais, ele tem facewalking e um monte de coisa Então aqui é o plano, faça o cara pra Boston O que está lá? Claro que eu acho Estou com muita hora nessa calma Eu vou Avatar não vai na frente não que eu preciso de você vivo Vamos acabar com essa franquia do James Cameron Que só quer copiar o Avatar do Lenda de Egg e transformar os seres humanos em coisas azuis Mas o caminho é o mesmo É o livro da água, é o livro do ar, é o livro do fogo e é o livro da terra Temos que acabar com esse plano do James Cameron Tentar muito mais Ótimo Põe o filme do live action do Aang... Sabe como é que é. É aquele famoso filme o Heaven que eu adoro! Eu gosto desse filme. Tem grandes falhas, óbvio. E é muito rushado, mas... Com orçamento do filme, eu acho que foi ok. Foi bem ok. Deu para se divertir um pouquinho. Ainda no botão! Eu espero que seja valioso No meu caminho Ok, eu vou Ok, eu vou Eu tenho a cobertura É muito Overwatch Opa Eu escutei Eu escutei, vocês escutaram Eles escutaram e os quadrinhos Você escutou Alguma coisa tá quebrando a janela pra cá Vou lá ver o que é Nem foda ainda Ele que vem até mim Eu tenho minhas ordens Tudo bem, eu vou Uhum 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 Assim, na mente de quem tá vendo Você tá manipulando os ventos à sua volta Ali dos elementos Pra sair a bagaça O dobrador de terra Apresentei no filme lá É muito foda, você faz dancinha lá Tudo sei o que Aí, pá Abaixa no chão Sobe ali um pilar Joga uma rocha É muito legal Eu gosto Adoro uma dancinha Pra invocar coisas Rapaz, o que que foi isso aqui? Não fui eu não Tá voando igual me dou hein E o jogo tá falando que eu vou detectar alguma coisa na frente Calma aí O que que eu vou detectar aqui, jogo? Eu não tô vendo nada Eita Tchalele Oi meu chapa Eu acho que isso vai ficar bem Acho que isso vai ficar bem Certo Certo Por hora eu vou deixar você aqui mesmo Pra gente tentar aproveitar o máximo de overwatch possível Quando eles der a cara ali Tá, acho que eu vou deixar assim Vambora No overwatch No overwatch confirmado Certo, tem que covar Overwatch Oi meu chapa Ah, não põe esse cara na frente não Não dá pra acertar esses caralho no overwatch Dá pra acertar esses caralho no overwatch Os Elders e Forças estão na frente O chão não falha de conectar Minha treinagem falhou Minha treinagem falhou Minha armada 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 Vixe, general, dois sectores de commander Tá, porra, maluco Sai da frente que o bagulho ficou sinistro Que isso, socorro Ainda bem que eu não detectei Essa galera no meu turno Tá, eu tô com o portal disponível aqui, hein Cacetado, calma aí, mano Calma aí que eu vou salvar aqui no socorro Que a situação acaba de ficar tensa Dramática e tensa ao dobro ainda Pagada pra acertar os três é interessante Mas Se eu colocar você Na verdade, peraí O sector está na mira? Está Então o sector pode Diga adeus Vai, Reaper, crítico, por favor Crítico, crítico Boa, garota Mais um, mais um Mais um Mais um Boa, matou, já Perfeito Tá, aqui eu vou ter que entrar com alguns aqui Porque tá uma galera de Andromeda aqui dentro Só esperando Vem até aqui você Daish Vamos jogar uma Frost aqui Só pra galera ficar de boinha Ou uma Frag É, joga a Frost Vai Eu não vou matar todo mundo nesse turno Com certeza não Tem duas minhas para usar Você Vem até aqui Sei que você já apanhou Mas Preciso que você venha até aqui Lança chamas Dos três, dá? Ah, não pega, né? É, não vai pegar os três, mas tá bom Vamos acertar esses dois, então Beleza Ficou em pânico? Boa Ah, já que vocês aí estão pegando fogo Vamos dar bala nesse daqui Aí Plasma Blaster Eu acertaria Todo mundo Ali atrás, hein Não, mas calma Tem uma Se eu jogar uma granada ali Eu acerto O Codex Os dois Sectoides E o Mouton Além de provavelmente Destrigir os cover dele, né? Então Mandando uma granadinha aqui Só pra eles ficarem espertos Beleza Calma, calma, calma Que ainda não acabamos Se não tá com visão do Codex que apareceu aqui Atacai O Limbo Eu sei que ele deve estar É, então Dá pra mandar um Volt ali Que aí eu não precisei ter lá pra Ser detectado, né? Melhor Dá pra mandar um Volt aqui também Que ele vai cochetear numa galera Aqui Então Vou mandar aqui 7 a 10 de dano Beleza Agora Eu queria deixar você lá na frente, velho É que tem a fumaça também, né? Vem pra cá Manda aqui o Portal Dimensional pra mim E toda essa galera do fundão aqui, velho Aí A gente vai agora Pegar o Dungai Dar um tirambaço Aqui Beleza Basto Basto Eu não posso tirar você daí Que você tá dando cor pra galera, velho Esses daí já vão morrer também, velho Só pra ter certeza Vamos tacar fogo nesse mundo Aqui Olha que os pixels tão sensível aqui, velho Meu amigo Eu vi que tem um pixel que pegou ele ali Não adianta se esconder de mim, jogo E eu vou achar O velho joguinho Eu sou perito nisso Na moral Opa 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 Gunnestile Tá por aqui Ai, cadê esse inferno, velho Jogo, eu sei Eu vi aqui Eu vi Não adianta se ficar escondendo, cara Calma É muito sensível É muito concentração Tira casaco Põe casaco Que pariu Que inferno Ô Ufa Rapaz Deu trabalho fazer isso Sniper Marca Esse carinha Aqui O general Aí eu vou dar um em série A gente vai matar o sectoide Que tá lá atrás E vamos atirar no comandante Quer dizer Próximo Soldado 95 Aí Vem até aqui 81 No general Manda Não matou Mas tá bom Você pode vir até aqui Trinta e sete no multum Lá atrás Vou marcar ele Trinta e sete no multum Arnold Vem até aqui Entra o túnel Entra o túnel Entra o túnel Manda Agora Aqui Run and gun Vem até aqui Aquele cara Aquele cara que não tá pego No gelo Vamos stunar ele Sobrando só um multum Pra fazer alguma coisa Nesse próximo turno E aí É o único que você tem visão Simbora Fica frio aí Corno acertou O único tiro que eu poderia tomar Corno acertou Foda Cadê seu cover Otário Eu não vou gastar granada Aqui É 100% Tô 100% Tô 100% Nessa porra Uau! Você viu isso? Lá atrás Lá atrás Tá Arnold Esse ving dele Arnold Esse maldito É o que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí Uh Rapaz Olha Olha, lembro que tinha 40 e poucos inimigos, a gente já matou pelo menos uns 20 aí vai Por aí né Por aí né Cova-me, estou desligando Minha turno na guarda Para de mudar meu pixel toda hora que inferno velho Caralho meu mouse está aqui porque está lá embaixo Aí Eu não vou desligar Não adianta você lutar jogo, eu vou zerar velho Não adianta Você entendeu isso ainda? No Overwatch Veja a ordem confirmada Não adianta você Não adianta você Não adianta você Seria bem Difícil de ter um grupo assim tão perto Já que teve esse desse tamanho Esse aqui eu acho que até era dois grupos Não era um só não Onde estão os três avatares? Para eu destruí-los O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah lembrei né A série que vai ter da Avatar é da Kyoshi Que eu vou fazer Da Avatar Kyoshi, que é a de terra lá Só que eu acho que não é live action Ok, eu vou Volte-lo Ok, eu vou Volte-lo 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 Eita porra Eu posso lidar com isso Com certeza tem alguma coisa nessa salinha aqui Mas não vou mudar a cara ainda não Sabe qual é o problema de qualquer Avatar depois do Yang? Não tem o Tio É, isso é verdade O Tio realmente Não é nem o protagonista Mas o cara brilhoso Se você diz assim Vamos... 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 Eu vou Esquecer Vá areas A missão é a missão final Você acha que é fácil salvar o mundo rapaz? Oxi Tem trabalho, tem estratégia, tem que ter paciência Você pode sair correndo fazer a missão também se quiser, mas aí você morre Pera aí, deixa eu dar um save games de novo Porque eu acho que a retaguarda vai queimar agora Vamos entrar aqui, YOLOOOOOO Entrei Tem alguma coisa destruindo aqui velho Alguma coisa grande passou por aqui, provavelmente outro sector pode Ou a minha chive abrindo caminho O que está lá? Espero que seja valioso O único problema que eu tenho é que eu estou fazendo você um trabalho O que está lá? O que está lá? O que está lá? Não há problema Está claro? Beleza Seguimos na maciota Só na maciota de leves Só na maciota de leves Mas que está estranho, está estranho Não há problema Ninguém está aparecendo Agora apareceu 100% É você que está destruindo o mapa, não é? Permita-me te ajudar Ou melhor Ou melhor Ou eu posso ver você não dá a cara aí E aí eles são obrigados a vir aqui dar um oi para a gente Encontre-me Ou melhor Ou melhor Ou melhor É isso Quis NÃO Hum, você não tem low profile, né? Hum, você tem sim Tá um Fuku ali Nossa, tem um lugar alto aqui em cima Subi, foda-se Subi, foda-se Subi, foda-se Ok, eu vou Afirmativo, cobre agora Subi, eu vou Estou indo! Estou confiando em você aqui. Estou calculado de forma diferente. Eu vou pegar a arma! A arma ainda está mantendo! Eu acho que tenho uma arma! Eu acho que tenho uma arma! Eu acho que tenho uma arma! Ok, vamos lá! Novos desafiantes apareceram! Hora de usar todo o QI negativo que eu tenho para matá-los! Como esse cara é muito legal, ele desativou a arma de todo mundo! R$69,00 para acertar a cidadã aqui! Ah, eu já sei! Eu acho que o Limbo... Você não é imune Overwatch, é? Eu não lembro! Não, não é! Mas ainda assim, acho que você é a melhor aposta para atacar aquele cara dele! A menos que... Não desativar a arma do meu carinha aqui! Dá para dar um Mind Control no Codex e desativar a arma deles lá! Seria bem engraçado, né? E pelo que eu estou vendo aqui, que não vai pegar o Avatar, senão... Falaria! Eu vou dar Mind Control naquele Codex... Aqui... Você acha que é imune Overwatch, não? Ah, você pode entrar em Shadow... Eu sou o Unseen... Tudo foi ordenado... Tudo foi ordenado... Tá! Seja que eu apenas vou... A FACOSA... 100% e 50% de dano... FACOSA, desabou-se! Tome! Você não viu nada? O que é isso? Valeu, falou Andromedon Valeu, falou Codex Valeu, falou Andromedon Valeu, falou Andromedon Valeu, falou Andromedon Sniper, vem pra cá O que está lá? É hora de matar 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 Eu vou Pronto para caçar Apenas o outro a gente analisa a fraqueza dele ali, qualquer coisa. E é isso. Bem ridículo se você me perguntar, mas eu to adorando. Oh fuck! Você não é tão bom assim, Muton. Puta, mas é foda, né? Tacou fogo na gente. Que merda, hein? Reloadando! Pimba! Tem até com uma pessoa ali em cima. Vai, vai, vem. Vem aí para a kill! Desenvolvido. Desenvolvido. Vamos lá! Desenvolvido. Eu acho que isso vai ficar bem. Está morto. Tem que ser morto. Desenvolvido. Opa! Ok, aparentemente esse foi o primeiro nível, né? Desenvolvido. Essa toda a faculdade submergida debaixo nossos oceães. Por quanto tempo, eu pergunto. Um problema ao mesmo tempo, Dr. Não há nada mais. Não há nada mais. Nós procuramos demorar o que consumimos. Seu reino é desunido de serviço. Agora sim. Ilimitado, porra! Ok, agora serão os três avatares. Não há nada mais. Não há nada mais. Não há nada mais. Tudo bem, eu vou. Eu espero que isso seja valeu. Ah, eu vou. Estou confiando em você aqui. Se eu fosse o XCOM, para ser bem sincero, eu ia trazer a nave inteira. Porque eu ia entrar com a nave na base dos cais. Foda-se. Pô, é para salvar o mundo. Vai medir recurso, velho. Vamos... pegar os maus. Absolutamente! Guaravito, velho. É o meu amigo de faculdade. O que fez o grandissíssimo Bran. O RPG. A primeira vez que a gente fez o RPG do canal. Você teve umha nossa espécie de desatividade. Você tem muita raíção por nós. Nós não conseguimos entender isso. A nossa intenção para seu mundo nunca foi hostil. Eles ainda estão mortos. Você são parte de nós. Você realmente expecta a gente comprar algum desse? O que é isso? O que é distraído? Talvez, você encontraria o que é melhor que você possa encontrar. Está claro? Está claro? O que é isso? Espero que seja valido. O único problema que eu tive é que ela está abandonada e sozinha, sob terra. Claro que eu acho! Ok, eu vou. Onde estão os avatares? Onde estão os avatares? Cadê os avatares, jogo? Eu sei que eles vão aparecer aqui. O que foi esse som? Na verdade, o avatar está aqui na frente desses portais em reforço, lembrei. Lembrei, lembrei. É isso mesmo. Esses portais ficam vendo reforço. Mais fogos. Mais guerra. Mais mortos. Poderia você imaginar algo mais do que isso? Você é o nosso maior avatares. Você é o nosso avatares. Você é o nosso avatares. E o que você é o nosso avatares. Retira para nós. Não há mais demandas. Mesmo que eu encontro as possibilidades propostas pela criatura intrigante, eu acredito que nós já passamos o ponto de discurso racional. Nós não viremos aqui para falar. Sim, pegue. Seguindo. 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 Minha resistência é admirable, mas cansada. Seguindo. Dois faltam. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Não tem problema. Não tem problema. Manda mais. Eu acho que ela está mais assustada de estar nessa base embaixo d'água Por eles estarem debaixo d'água do que estar enfrentando três seres psionicos extremamente habilidosos Ah, ah... Imagina, se eu estou aqui embaixo d'água aparece a porra de uma... sei lá... numa alheia ali... qualquer coisa gigante do outro lado É doido, é tão troço mesmo Se você diz assim... Veja antes de ficar perto! Veja mais! Eu vou assistir! Tchau, gente pelada! Cadê o outro Avatar, mano? Nossa, o cara foi de cabeça no chão, velho! Nossa, o cara foi de cabeça no chão, velho! Vem para mais! O que está lá? Descobre seus inimigos! Veja eles levando antes de você para ouvir a alimentação das mulheres! É isso aí! Eu não falaria melhor! Descobre seu inimigo! Descobre seus inimigos! Veja eles levando antes de você e ouvir a alimentação das mulheres! Descobre seu inimigo! Tudo bem! Eu vou! Tudo bem, eu vou! E agora! Não! Overwatch! Descobre seu inimigo! Vem pegar alguma coisa! No Overwatch! Então, o que foi decidido? É se você já pode fazer! A uau um tomaranho aqui! Ai! Que medo! Foi só falar que ia passar ali! Aí! Chegou o segundo! Oi, meu chapéu! Ok! Ah, eu estou indo! Você quer mais? O cara quer fazer toda essa manobra É, fica aqui para caso a... A camisa ainda veio bater em alguém, né? Eu acho que os Chosen, ao invés de ficar te enchendo o saco no jogo inteiro, eles tinham que aparecer só na missão final, né? Sem fritar os três Chosen de uma vez só, sem frescura, sem negócio de ficar ressuscitando e pronto Ia ser muito mais sinistro na missão final, se eles fizessem isso Mas, enfim, né? Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo aqui atrás, quietinho Eu estou indo! Eu estou indo ao caminho Aí talvez você pode botar um Chosen por sala, né? Faz três sessões na missão final E um Chosen por sala Não adianta ir rushar para cima deles lá Porque... Os almas atrás só aparecem Depois que a gente mata os reforços Tomou só uma bala, já caiu o Codex Próximo Tá, esse aí vai soltar o negócio para desarmar a arma Porque ele já estava em alerta Tá O que me quebra é aqui agora, né? Mas é um idiota mesmo, né? Nossa, teria matado em um turno só, velho Se tivesse acertado teria matado em um turno só Você está por mim Você está por mim! Tem mais um Codex e dois Faceless Correção, mais um Faceless A posição está à risco Tem mais um Codex Delícia, três Vipers Ai que delícia O pior que o Avatar eu sei que ele está... Pera, ele estava aqui, né? Ah, pronto Onde vai para... Nossa! Como que você chegou aqui, cara? Wtf Pera aí, rapidão Pois, tudo bem? Eu estou quase fora da munição Basta um tempo que o Overwatch está para mim Por favor Você não é tão bom assim, Codex Logo, só poderia ser um fracassado O Universo Esse Dragão está no plano! O棒 ele está no plano! O Universo Agora acertou o Faceless, Pimba! É... Vai ter que tirar você daqui, tem um Overwatch lá atrás Não chegou a pegar você, mas vem até aqui Você também não foi pego, né? Então vamos dar dois tirambaços nesse Vodax aqui Perfeito, só precisava de um Reload Eu vou Voltar Aqui A gente perguntei como flanqueada aqui Você pode vir até aqui Você vai ter visão ainda e vai ter full cover 89% Então senta o dedo nessa porra Apenas E aqui a gente pode vir até aqui Que agora tem 3 Sviper na direita O caso direita pra vocês é aqui Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Cova-me! Reload Sem treinadores Eu tenho que reloadar Desculpe Onde você vai vir? A gente vai começar Onde você está? Quem é o Apollo? Onde você vai vir? Membera? Quem é o universo? Poxa Careta, o ordem confirmado Eu posso ver a esposa de advento. Péssima ideia. É, então foi uma péssima ideia. Tô com duas Viper flanqueada aqui na minha direção da sniper. É 100% caveira! Então sinta o dedo nessa porra, caralho! Eu vou zerar essa merda hoje. Falei que eu ia zerar, mano. É 100% de novo, então sinta o dedo de novo nessa caceta. Toma! Tem mais? É um grande problema. É 89, mas tá bom. 89 é quase 100, você parar pra pensar. Queima! Puta merda! Mas tá bom, tá bom. Nem acredito que eu vou... Eu vou poder morrer em paz. No meu velório vai estar uma frase lá. Ele zerou o Long War. Vai estar bem escrita na lápide. Finalmente, né velho. Vou poder falar isso pros meus filhos. Filhos, eu zerei Long War. O que tá lá? Foi um feito que eu não me orgulho, que eu perdi muito tempo da minha vida. Mas ao mesmo tempo eu me orgulho pra caralho. Tem um corte aí, um clipe muito tempo atrás que eu falei que meus netos iam zerar Long War. Nem meus filhos vão precisar zerar, velho. Eles tão livres desse fardo, velho. Não vai ser uma pendência da família, mas... 10-4. Pronto, rápido. Um aproximado de confiança. Não, tá doido, velho. Esse ritual da maturidade jamais será feito, velho. Mais fácil passar, sei lá, 2 dias na floresta, algo do tipo. Vou submeter eles a essa tortura, não. Ah, sim! No Overwatch. Overwatch. Scanamento. Ai, dá a cara aí, amigo. Oi, meu chapa. Só isso? Vai aparecer e ficar quietinho? Que lindo bonzinho. 70 vira 80. Na verdade vira 90, porque a marcação é melhorada. E 100 dedo nessa porra, velho. Compido, 16 de dano, perfeito. Ele está tentando se esconder da gente ainda. Soldado, mostra a ele que não tem como se esconder da gente. Estou confiando em você aqui. 90% de novo, manda. Puta merda, soldado. Tinha que untar, velho. Estou cumprindo a arma rápido. Arnold, 100%. 100 dedo nessa porra, Arnold. Estou cumprindo a arma. 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 Sem os escondidos, a arma está acalmada. Estou cumprindo a arma. Tudo está indo a arrependimento. Essa porta não vai durar mais. Você ouve ela! Estou cumprindo a arma. Estou cumprindo a arma. Comandante, o que é que você está fazendo é aplicado. Só faz de que você saiba o suficiente para sua própria viagem em casa. Comandante, você está bem? Nós apenas olhamos a arma de cabeça. O que é que está acontecendo aqui, Dr? O que você está botando na mão então, imbecil? Se nós fazemos isso, riscamos um descanso completo. Nós vamos reclamar o que foi feito. Nós vamos ver mais uma vez. Não! 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 Meu poder é ilimitado, porra! Power! Power! Eu estou orgulhoso de mim, Bradford. Um abraço, cara. Um abraço. Estou feliz, cara. Acredito que acabei isso. ...network broadcasts de todas as frequências. Advent está em full retreat em todas as áreas. Ele feitou três Elders no X-1-1. Advent está tentando recrutar! Nós não estamos acabando com a fluta de refugiados aqui, enquanto as pessoas continuam a descerar os centros de Advent. O full curfew continua em efeito, enquanto a administração se trata com a crise oculta. Para todos vocês nas zonas ocupadas, mantenha seu lugar. Continua a luta. Nós prometemos que a ajuda está no caminho. Eu não assumo esse B.O. não. Vocês se viram naquela merda de Kimera Squad lá, que eu não vou jogar aquilo aí. Se viram nessa briga aí, mano. O cara foi com o taco de base, eu vou brigar com os morros de armadura. Ainda bem que não é Cannon, né? Que ele jogou horrível. Acabou! 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 Finalmente! Ou será que não? Se você esteve aqui, eu quero que vocês comentem no vídeo final do YouTube. Eu estive aqui, né? Quem não esteve aqui não tem experiência. Não valeu. Quem não esteve aqui não conta. Quem esteve aqui vai ter que ir lá comentar depois. Eu estive aqui. Não, tem que ir lá no YouTube depois pra não postar. Muito bom, mano. Agora, vamos ir lá no próximo. A gente finalmente vai entrar no frio. A galera de Wasteland chegando. Wasteland chegando. A gente está chegando. É Wasteland-4, man. Boa! Abertura e irmãs, bem-vindos à casa! Vai ter os Templar agora. Com a rede psíquica abaixo, a cor é ainda mais forte. Acabem todos. O nosso tempo é curto. Nós queremos apenas uma batalha. Agora a guerra real começa. Pessoas perdidas, 0, porque afinal a gente estava salvando o tempo inteiro. Deixa eu perder uma coisa. Pessoas perfeitas, 60 e Global, 19. Alienígenas mortos, 1986. Global, 951. O que é o Global? Eu não sei. Soldados perdidos, 4. Global, 8. Porcentagem de tiros com sucesso, 86%. Médio de turnos restantes em missão, 25. Global, 5. Escolhidos mortos, 3. Dias até o primeiro escolhido morto, 220. Mortos por hora de facção, 304. Habilidade Global ganhada, 564. Ações secretas concluídas, 67. Número de camaradagem, nível 3. 3. Número de descobertas pesquisadas, 0. Hã? Descobertas? Soldados que fizeram cortes, 166. Dias até o primeiro colonel, 117. Dias totais com feridos, 992. Promoções recebidas, 414. Número de coronéis, 43. Soldados psínicos treinados, 7. Número de magos, 0. Magos? Recompensa recebida por hackers, 53. Robôs saqueados, 25. Número de cientistas, 12. Engenheiros, 9. Dias até armas magnéticas, 129. Armas de feixe, 252. Armadura chapeada, 77. Armadura reforçada, 177. Criptografia alienígena, 70. Propagadores de rádio construídos, 7. Instalações de energia sabotada, 0. Mentira. Instrumentos coletados no depósito, 21.390. Instrumentos recebidos de mercado negro, 0. Inteligência coletada, 3.533. Inteligência paga ao mercado negro, 930. Ok. E é isso, né, velho? Finalmente acabou aí essa jeruba. A tradução aí, ó, que eu peguei, é esse cara aí. Enfim, pra você que tiver menos que ir cortado, finalmente acabou. Deve ter dado em média aí uns quase 60 vídeos do YouTube. Se eu pensei aqui certinho, com que falta editar. Mas vai dar uma média de 60 e poucos aí, provavelmente. 60 e poucos, perto de 60. E é por aí. Então pra você que tiver menos que ir cortado, até não o próximo Xbox, que eu não vou jogar o Quimera Squad. E falou. E aí